Excelência, há várias pessoas que gostariam de falar antes que o senhor dê a sentença. A primeira é a mãe de uma das vítimas. Qual foi, menor? Qual teu nome? Malco. Conhece o JD? O cracudo que saiu agora? Conheço. É o meu pai. Pode, por favor, não vender drogas pra ele. Ele é o meu melhor cliente, cara. Tu lembra de mim, cara? Claro, irmão. A gente é parça. Não. Duas vidas se foram. E não mostra nem um pingo de remorso. Por quê? Dá pra responder isso? As pessoas dizem que querem saber o porquê. Mas na verdade não querem. Querem uma resposta fácil. Quando a violência tá por todo lado, a gente se acostuma. Meu pai me ensinou como descontar a vida fodida dele em cima de todo mundo. Levanta e toma a sua como um homem. Nunca mais vai deixar ninguém pegar suas coisas. Se você tivesse dias sem fim pra entender a sua vida, onde ia começar? O que está fazendo? Onde está o vendedor? Eu trabalho aqui. Dor? Mesmo que eu...